Olá, amigos e beleza? A OJD com um vídeo especial para você. Quer aprender a colocar válvulas de tanquinho? Muito fácil e simples e prático. Mas hoje também vou aproveitar e vou falar de um canal muito bom. O canal é Assim Que Se Faz. Lá lhe dá dicas sobre, né, basculante de alumínio, que é as vitruzinhas de banheiro, né, porta de alumínio, beleziana de alumínio. Lá ele explica tudo como se faz isso. Faça lá, desça na descrição do vídeo aqui e se inscreva no canal dele. E comece a sincronizar aquele din-din, né? Você tem que aprender também outro tipo aí de... Vamos dizer assim, de bico você vai poder fazer na sua casa ou na sua reforma, beleza? O canal é Assim Que Se Faz. Passa aí no canal dele, no link de descrição e dá aquela focinha para ele, dá um joinha e aprenda a fazer mais uma coisa interessante para economizar aquele din-din. Vamos lá então? Estou aqui com uma válvula, né? Válvula de tanquinho. Não vou falar a marca, porque não estou ganhando nada da marca para poder divulgar ela. Vamos colocar aqui, ó... Ela... Muito fácil e prático, vou focar a câmera para você aprender. Vamos lá? Estamos aqui, ó... com a válvula, né? Você vai colocar ela aí. É fácil, viu? Você vai meter a mão por debaixo dela, né? E vai rosquear essa rosca, né? Rosquear a porca dela aqui de PVC. Já está aí, ó... Rosquear a porca dela, hein? Está muito fácil. Só com a mão mesmo sem chave. Vamos testar. Vamos encher de água. Ver se vai vazar, beleza? Está com água. Eu comprei o silicone para passar, mas não vou passar, porque não há necessidade de passar aí que, ao apertar, eu senti que ia dar bastante vedação e não vaza água. Agora vou te mostrar ela embaixo que ela não está vazando água. Está vendo aí, ó... Não tem gota de água aí escorrendo, né? Na ponta da válvula, né? Então está sequinha a válvula aí, ó... Então, garantido. Então, você gostou? Simples, fácil e você economiza. Muita gente já me ligaram para fazer esse serviço assim que a pessoa ainda pode fazer. Valeu? Um forte abraço. Mas se você pode pagar, chama o profissional e paga, né? Mas se você não pode, compra a peça e faça você mesmo. Valeu, um forte abraço. Ah, tá. E não esqueça de se inscrever no canal do nosso amigo. É assim que se faz. Deixe aí na descrição. Vai estar o link para você aprender uma nova profissão. Valeu, um forte abraço e fui!